Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo com mais um vídeo gente e hoje é um vídeo que vocês amam, que é um vídeo de recebendo em casa e aí eu vou fazer aqui duas receitinhas, vou fazer um pão de milho aquele bem facinho que não precisa ficar sovando e vou fazer um bolo de cenoura gente, mas é um bolo de cenoura diferentão porque é um bolo de cenoura estilo americano a cenoura vai ralada no meio e aí coloca algumas especiarias e vocês vão ver aí, vão conferir aí esse bolo aí que eu acho que deve ser bem gostoso eu confesso para vocês que eu não fiz ainda, não comi mas eu creio que deve ser muito bom porque eu já vi lá umas receitinhas e ó, parece uma delícia porque vai canela em pó, vai cravo em pó então vamos lá ver como é que vai ficar esse bolo aí e claro, vou montar aqui uma mesinha para vocês verem hoje vai ser uma mesa de meninas, então vou fazer uma mesa bem feminina bem delicada, bem bonitinha mais uma opção aí para vocês, tá bom? então se você chegou aqui agora, já gosta desse tipo de conteúdo e não está inscrito ainda, então ó, já se inscreve aqui no meu canal ativa o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo quando eu postar e deixa o seu joinha que é muito importante para mim, tá bom? e me segue lá no Instagram que é blog Simone Saldanha, tá bom? com certeza quando esse vídeo for para o canal eu já devo ter colocado uma fotinha lá dessa mesa que eu vou fazer aqui hoje, tá certo? então bora lá conferir esse vídeo então olha só, o que a gente vai fazer aqui nesse bolo eu vou bater aqui no liquidificador os 4 ovos vou colocar aqui a xícara de óleo, que é uma xícara vou colocar aqui também o açúcar mascavo, que é uma xícara e meia se você quiser mexer na mão, pode também, tá? mas eu prefiro bater aqui, tá bom? aí agora eu vou bater aqui um pouquinho aí depois que eu bati aqui, eu vou passar para uma travessa para misturar as outras coisas, tá bom? olha só, coloquei aqui agora o que eu bati lá bati o açúcar, os ovos e o óleo, né? aí agora aqui eu vou colocar aqui duas xícaras de farinha de trigo olha só vamos ver se esse bolo é bom, né? eu nunca comi, gente sou sincera que é a primeira vez que eu estou fazendo mas parece que é uma delícia tudo que vai açúcar mascavo, canela, eu acho bom olha só aí aqui você vai colocar duas xícaras e meia de cenoura ralada olha só, o diferencial desse bolo de cenoura é que a cenoura vai ralada e não bate junto, tá? é assim mesmo, tá bom, gente? desse jeito olha só aí aqui eu tenho uma xícara de uvas passas eu misturei meia preta e meia branquinha, olha só e também aqui iria meia xícara de nozes mas a Ketterly, ela gosta muito de bolo de cenoura então eu achei judiação por nozes porque ela não gosta de nozes aí eu optei por colocar aqui meia xícara de amendoim, né? trituradinho assim, ó ele vai dar o mesmo efeito que é mais pra textura do bolo, né? não vai mudar muito em sabor, não percebe que é uma massa bem pesada, né? é assim mesmo agora eu vou mudar aqui, gente que isso aqui tá atrapalhando um pouco e aqui eu coloquei uma colherzinha de café de canela e uma colherzinha de café de cravo em pó vou colocar aqui e vai uma colher de sopa de fermento, tá? é uma massa bem cheirosa agora eu vou colocar aqui na forma untada e polvilhada com farinha, tá bom? tá vendo que ela é uma massa bem pesada, ó é assim mesmo, tá? olha só, já coloquei aqui, ó agora eu vou levar no forno, tá bom? eu acho que vai ficar uns 35 minutos, mais ou menos, tá? é uma massa bem pesada, ó bem firme mas é assim mesmo, tá bom? vou levar lá no forno e depois eu mostro então vamos lá, gente agora eu vou fazer aqui o pão de milho é bem simples também, que não precisa sovar é igual aquele que já tem receitinha aqui no canal vou deixar aqui pra vocês irem ver tá bom? só que esse aqui é de milho então vamos lá vai um ovo, ó vou quebrar um ovo aqui vai meia xícara de óleo vai uma xícara e meia de leite morno, tá? pera só um minutinho que eu vou aquecer o meu leite aqui olha só, então vai uma xícara e meia de leite morno, tá? aqui também vai duas colheres de sopa de açúcar e aí vocês colocam também uma pitadinha de sal, tá bom? vou bater aqui esse aqui agora ah não, vou colocar o milho também, gente ó é uma... ou você põe duas espigas de milho mesmo, normal ou você coloca uma caixinha, tá bom? uma latinha de milho olha só, depois de bem batidinho vou colocar aqui, ó uma xícara de fubá, tá bom? e vou colocar também duas e meia de farinha de trigo mas eu vou colocar uma e vou bater pra ver se ainda bate se não, vou passar pra outra travessa pra mexer a mão, tá bom? vamos lá ver bom, gente eu vou parar por aqui coloquei uma tentei colocar outra mas o meu liquidificador não aguenta, tá? se o seu aí aguentar você vai colocando mas eu vou parar por aqui pra não correr o risco de queimar, né? aí eu vou passar pra cá, olha olha só, aí enquanto ainda está assim molinho eu vou acrescentar aqui, ó 10 gramas desse fermento biológico que é pra pão, tá bom? então eu vou passar pra cá, olha só 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 Agora aqui, gente, ó Bati bastante a massa aqui, ó Fiquei uns 5 minutos aqui Mexendo, tô até cansada Você pode colocar na batedeira planetária também, tá? Eu tenho aqui a planetária que eu até bato Aquele outro que vocês vão ver na receita aí Vou deixar linkado Eu bato na batedeira Só que aqui eu quis fazer assim pra vocês verem que dá certo Também, tá bom? Quem não tiver, porque só vai bater quem tiver planetária, né? Porque se for em outro, não dá Então aí você bate aí uns 5 minutos na sua casa Tá bom? Até ficar assim, nessa textura que você tá vendo aqui, ó Aí vou tampar agora com plástico filme aqui E vou deixar ela descansar, tá bom? Bem, que mais ou menos uma meia hora Uns 40 minutos Não pode ter pressa, tá bom? E aí daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês Como é que vai tá essa massa Gente, olha o tanto que cresceu a minha massa Olha só Cresceu muito, tá vendo? Coloquei um plástico Ficou 40 minutos crescendo Como eu tinha tirado o bolo do forno O forno tava morno Aí eu coloquei lá dentro e fechei No forno desligado, tá? Aí agora eu vou tirar aqui, ó E vou colocar aqui nessa forma que eu tenho de pão Já tá untada com margarina Enfarinhada, tá? Com farinha de trigo E aí eu vou ver o que vai sobrar de massa aqui Pra untar outra forma pra colocar Tá bom? Então vamos lá Olha, é uma massa molinha, tá vendo? E o cheiro maravilhoso, gente Que tá isso aqui Nossa, muito bom Olha só, gente Como eu esperava Ia dar certinho aqui nessa forminha aqui, ó Por isso que eu nem untei outra, tá? Porque quando a gente mexe nela A massa, ela dá uma murchada, né? Agora no forno que ela vai crescer de novo Olha só E é só acertar aqui, ó Mais ou menos aqui Eu vou medir depois certinho essa forma E eu deixo pra vocês aí Já certinho, tá? Deixar aqui embaixo aqui Junto com os ingredientes Eu vou deixar o tamanho da forma, tá? Que eu sei que tem muita gente que pergunta, tá? Então eu vou levar no forno agora, gente E vou deixar lá Quando ficar bem douradinho Aí eu tiro e venho mostrar pra vocês Tá bom? Eu acredito que é mais ou menos uns 15 minutinhos No máximo É bem rápido, tá bom? Gente, olha só Essa aqui é a minha mesa De hoje Como é uma mesa para meninas, né? Eu fiz ela bem feminina Olha só Coloquei aqui a xícara Aqui, ó Vermelhinha Coloquei esse aqui mesmo Que era o que combinava mais Eu vou providenciar logo Logo Xícaras todas brancas Porque daí você pode ousar e abusar Nos americanos, né? Porque assim Você não pode colocar estampa Com estampa que fica feio Aí eu coloquei aqui Um guardanapo rosa Com porta-guardanapo aqui Esse aqui de florzinha Que eu acho super bonitinho Essa florzinha branca Tá vendo? Aí ali, gente Olha, eu peguei esse Esse bulezinho aqui, ó Deixa eu pegar para vocês verem Olha É um bule, tá vendo? E eu simplesmente Peguei aqui, ó Os porta-guardanapo Tenho amarradinha neles ali Para eles ficarem certinhos Coloquei aqui, olha Que bonitinho Tá vendo? Simples Delicado e bonito Aí coloquei aqui Nesse cantinho Aqui, ó Aqui tem uma vitamina de mamão Que eu coloquei aveia e leite, né? Tem a garrafa de café Aí ali tá a leiteira Que falta só esquentar o leite Para colocar lá Se colocar agora E esfriar Aí eu peguei essa plaquinha aqui, ó Que eu já tenho ela Escrevi ali, ó Amigas Esse bolo, gente É um cheiro maravilhoso Esse pão, então De milho Eu vou cortar para vocês verem Já, já, tá? Aí eu coloquei ali, ó Requeijão As bombonieres Geléia E ali do outro lado Tem manteiga E tem umas bolachinhas, ó Eu não coloquei muita coisa hoje Porque já tem o bolo Já tem o pão Né? E quando tem, assim, pão caseiro Geralmente é o que todo mundo Quer comer, né? Então não adiantava colocar muita coisa Que ia acabar sobrando E também Só meninas Não comem muito Aí ficou assim a mesa Olha só Que linda Ficou bem delicada Tá vendo? Eu gostei bastante Coloquei aqui Nesses coraçãozinhos Tá vendo? Achei que ficou bem bonitinho Olha aí A visão Daqui Linda, né? Olha só Aí eu vou cortar aqui pra vocês Agora pra vocês verem O pão e o bolo Tá bom? Olha só Vou cortar o pão aqui Pra vocês verem Olha Tá quentinho ainda Tá morno Na verdade Fofinho, gente Macio Olha isso Que delícia Olha Quentinho, hein? Se passar uma margarina aqui Uma manteiga Bem fofinho Bem cheiroso Ó Chega tá Esfarelando Ó a fumacinha saindo Tá vendo? Agora eu vou mostrar pra vocês O bolo Vamos lá ver o bolo Olha só Ele é um bolo bem firme, tá? Ele é tipo um bolo inglês Ele é mais firme É mais pesado A massa Mas tem um cheiro, gente Maravilhoso Esse bolo Olha só Que lindo Tá vendo? Dá pra ver os pedacinhos de cenoura No meio, ó Ele é bem diferentão, ó Tá vendo? É bem diferente do que a gente faz aqui O tradicional Aqui o bolo de cenoura, né? Que brasileiro Esse é um bolo de cenoura Estilo americano Olha só Mas, ó Apesar dele ser um bolo firme Ele é bem macio, olha Tá vendo? E é bem úmido Não é um bolo seco Eu acho que deve ser maravilhoso Vou comer e vou experimentar Depois eu vou contar pra vocês Tá bom? Olha só Nossa, esse pão aqui tá com cheiro maravilhoso Gente do céu Então, gente Vocês conferiram aí A minha mesinha de hoje As minhas duas receitinhas Olha Que bolo gostoso Maravilhoso esse bolo Façam aí Depois me contem lá no Instagram Tá bom? E esse pão também, olha Macio Fofinho Com uma manteiguinha Gente, olha E um cafezinho Então, hein? Tudo de bom Vocês viram aí Eu fiz questão hoje De passar um cafezinho assim, ó Pra vocês verem assim Ou ouvir aquele barulhinho Gente, o cheirinho do café É uma pena que vocês Não podem sentir aí o cheiro, né? Nem o cheiro do bolo Nem do pão Nem do café Assim Realmente é uma pena Porque se vocês pudessem Eu tenho certeza Que vocês iam correndo Reproduzir aí Na casa de vocês Tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje Gente, espero que vocês tenham gostado Se você chegou aqui agora Não está inscrito no canal ainda Vou repetir de novo Olha só Se inscreve aqui no meu canal Ativa o sininho da notificação Pra você não perder nenhum vídeo Quando eu postar Deixa o seu joinha Que é muito importante pra mim É muito importante saber Que vocês estão gostando aí Do outro lado, tá bom? Então, o joinha significa Que vocês estão gostando Tá certo? E me segue lá no Instagram Que é blog Simone Saldanha Então, este é o vídeo de hoje Fiquem todos com Deus E tchau!